Outra vez de volta à Terra, cumprimos a missão Nossa aventura continua em outra dimensão Fecha os olhos e abre a porta da imaginação Nos teus sonhos pede forte, faz uma oração Nosso sol não deixe de brilhar, pede pra uma estrela nos guiar Pra um futuro bem melhor Imagina um lápis e um papel E pede para o papai do céu Pintar o mundo inteiro de uma só cor Da cor do amor Da cor do amor Que o verde sempre tenha vida Que os peixes tenham mar Que os animais já não se xingam E as crianças possam brincar Equilíbrio e harmonia Aprender a respeitar Que o homem cuide mais da Terra Nunca deixe de sonhar Que o nosso sol não deixe de brilhar Pede pra uma estrela nos guiar Pra um futuro bem melhor Um futuro bem melhor Imagina um lápis e um papel E pede para o papai do céu Pintar o mundo inteiro de uma só cor Da cor do amor Amém. Amém.